E aí, bebê, você ganha meu coração, hein? Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Meu coração é seu, o que é que eu vou fazer? Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Meu coração é seu, o que é que eu vou fazer? Quando passou a pandemia, eu voltei pra escola Tinha um aluno novo, ele não dava bola Mas quando eu te vi, meu coração pulou Não sei o que é isso, acho que é amor Já no segundo dia, eu perguntei seu nome Ele sorriu pra mim e disse que é Antônio E que estava ali apenas de passagem E que logo, logo ia seguir viagem Já no terceiro dia, eu venho me falar Que tinha muito medo de se apaixonar Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Meu coração é seu, o que é que eu vou fazer? Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Meu coração é seu, quer que eu vou fazer Quando passou a pandemia eu voltei pra escola Tinha um aluno novo e não dava bola Mas quando eu te vi meu coração pulou Não sei o que é isso, acho que é amor Já no segundo dia eu perguntei seu nome Ele sorriu pra mim e disse que é Antônio E que estava ali apenas de passagem E que logo, logo ia seguir viagem Já no terceiro dia eu venho me falar Que tinha muito medo de se apaixonar Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Você ganha meu coração, bebê Meu coração é seu, quer que eu vou fazer Você ganha meu coração, bebê Você ganhou meu coração, bebê Você ganhou meu coração, bebê Meu coração é seu, o que é que eu vou fazer? Cadê você, bebê?